Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou o Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Torne-se um discípulo de Jesus. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Cada pessoa tem um dom de Deus para servir à humanidade e a Deus. Assim, temos médicos, enfermeiros, dentistas, engenheiros, advogados, técnicos de computação, etc. Caso tu queiras servir a Deus divulgando a sua palavra, divulgando as palavras e os atos de Jesus Cristo, e até mesmo realizando curas através de Deus e de Jesus Cristo, saibas que teu trabalho como discípulo de Jesus é muito necessário para a salvação da humanidade. Veja as palavras de Jesus Cristo que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 9, nos versículos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Veja, quanto sofrimento e dor existem no mundo atualmente. Milhões de pessoas não possuem um comportamento moral justo e, por isto, cometem muitos atos que prejudicam o seu semelhante e prejudicam elas mesmas. Desobediência e desrespeito aos pais, assassinatos, traições conjugais, furtos e roubos, calúnias, cobiça e inveja, ganância por dinheiro e bens materiais, avareza, luxúria, etc. Não é preciso ter olhos para ver os sinais que avisam que o fim dos tempos está próximo, porque são muito grandes as maldades e os pecados que muitas pessoas estão cometendo. E não sabemos por quanto tempo ainda a natureza poderá continuar oferecendo o seu suporte de vida à humanidade, pois o meio ambiente sofre constantemente impactos de poluição, devastação e destruição por causa da ganância humana. O tempo está chegando, aproxima-se a hora da colheita, quando Jesus Cristo separará os que irão para o tormento eterno daqueles que irão para a vida eterna benéfica no reino dos céus. E tu podes ser um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo, para colaborares através da evangelização, para que muitas almas possam evitar o tormento eterno, para que muitas almas possam se salvar e obter a vida eterna benéfica no reino dos céus. Quando tu começares a evangelizar, tu encontrarás muitos obstáculos. Quando tu começares a divulgar os ensinamentos e os atos de Jesus Cristo, tu encontrarás muitos obstáculos. E este aviso vem para ti agora para que, quando ocorrerem as injúrias, calúnias e perseguições sobre ti, tu não fiques ofendido, ofendida, tu não fiques magoado, magoada, porque isto ocorrerá com todos aqueles que forem discípulos de Jesus Cristo. Mas sim, tu muito te alegres, porque serão sinais de que tu estarás fazendo um trabalho que estará agradando muito a Deus, pois forças malignas começarão a tentar obstaculizar o teu trabalho. E tu não deverás desanimar, mas sim, tu deverás continuar, pois tu estarás servindo a Deus e a Jesus Cristo. Veja o que Jesus Cristo nos ensina sobre isto, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 5, nos versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quem se tornar discípulo de Jesus Cristo, conhecerá a verdade desses versículos, porque espíritos malignos atuam tentando obstruir a divulgação da palavra de Deus. Espíritos malignos atuam tentando obstruir a divulgação da palavra de Jesus, de modo que tu agora estás recebendo este aviso antecipadamente que estes problemas ocorrerão, para que, quando eles acontecerem, tu te lembres que te foi avisado, e tomes então consciência que muito grande será a tua recompensa nos céus, porque o surgimento destas forças malignas que começam a agir contra o teu ato de evangelizar, demonstra que teu trabalho de evangelização está obtendo resultados e agradando muito a Deus. Quando estes contratempos começarem a acontecer, tu poderás pensar, Ora, se estou servindo a uma causa tão boa, por que é permitido me ocorrer em tantos problemas? E a resposta é que há duas causas. Uma é que teus erros e pecados do passado e do presente autorizam alguns destes problemas, porque precisas pagares os teus débitos, bem como precisas parares de pecar para não adquirires novos débitos. E uma segunda causa é que muitos destes problemas não provém de tua culpa, mas sim são decorrentes de uma batalha que ocorre no campo espiritual, de maneira que parte dos contratempos causados por forças malignas ocorrerão, visando a que tu abandones a evangelização. Mas tu não deves parar, tu deves continuar. É muito importante que tu saibas que todos os que trabalham divulgando a palavra de Deus e de Jesus encontram estes problemas e não será diferente contigo. Assim foi com todos os profetas e assim foi com Jesus. Por onde Jesus ia, encontrava quem o caluniava, quem se opunha a ele, quem se revoltava com o trabalho que ele realizava e, se ocorreu com o mestre, o mesmo ocorrerá com os seus discípulos. Muitos contratempos não descritos aqui ocorrerão, como dificuldades nas conduções que te levam ao teu destino de evangelizar, perigos que te rondam e que tentam te prejudicar, etc. Assim, sejas atento, observador e prudente a possíveis ameaças. Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-me dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! O segundo recadinho é que, na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje, será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, eu quero te alertar que os espíritos malignos que tentarão obstaculizar o teu trabalho, muitas vezes usarão contra ti as pessoas que te são mais próximas, como, por exemplo, os teus próprios familiares. Incitados por espíritos malignos, eles te acusarão de erros que você, na verdade, não tem. Atos bons que você fizer serão interpretados como atos maus, e tudo o que você disser de bom será interpretado como mal, a fim de que teus familiares briguem com você e você se irrite com eles. Tudo isto teus familiares poderão te fazer porque estarão sob influências maléficas, e tu não deves te irritar com eles. Tu não deves brigar com eles, mas, simplesmente, te afastes das contendas e continues o teu trabalho de evangelização, porque todos estes obstáculos indicam que teu trabalho de evangelização está obtendo resultados e agradando muito a Deus, e muito grande é a tua recompensa nos céus. Naturalmente, todos estes problemas e obstáculos acontecerão não somente com aqueles que divulgarem as palavras de Deus e de Jesus através da evangelização, mas também com todos aqueles que passarem a obedecer os mandamentos de Deus e de Jesus, visto que tornam-se um exemplo de conduta e, assim, sempre agindo corretamente, também realizam uma evangelização pelo seu comportamento moral justo, que torna-se um exemplo de vida para todos que com eles convivem, de forma que todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e de Jesus também sofrerão calúnias, injúrias, perseguições, dissabores e muitos contratempos em suas vidas. Veja novamente as palavras de Jesus Cristo sobre isto. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 5, nos versículos 11 a 12. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A evangelização correta provém da divulgação correta da palavra de Deus e dos ensinamentos e atos de Jesus Cristo, que estão na Bíblia Sagrada. Quando tu divulgares os versículos bíblicos, esforça-te por descobrir o sentido original das palavras, afastando entendimento errôneo que pode vir motivado por incorreções ou mentiras que já ouvistes a respeito daquele ensinamento, ou por engano proveniente de tuas próprias concupiscências carnais que fazem tu veres de forma adulterada o ensinamento, pois as concupiscências carnais não querem que tu percas o prazer e o deleite a que estás apegado e se esforçam em afastar todo o entendimento que as contrarie. A falta de conhecimento histórico de hábitos antigos também poderá ser um obstáculo ao entendimento de alguns trechos da palavra bíblica, bem como significados diferentes que as palavras possuíam à época em que foram escritas, e ainda possíveis falhas nas traduções dos textos originais. Não obstante, estes problemas têm essa clareza de que o ser humano sempre agiu de maneira igual no cometimento de pecados e as concupiscências carnais que vês hoje no ser humano são as mesmas que sempre existiram, de modo que os pecados que são cometidos hoje são exatamente os mesmos da antiguidade. E isto é um importantíssimo fator que muito te ajudará a obteres o entendimento da palavra bíblica que visa ensinar o comportamento moral justo ao ser humano. Quando divulgares a palavra de Deus, quando ministrares ensinamentos de Jesus Cristo, nada subtraias à palavra original, e nem nada lhe acrescentes, para que o sentido verdadeiro seja preservado e possa transmitir a verdade que Deus deseja ensinar. Veja as palavras do apóstolo Paulo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Realmente, muito inteligentes e astutas são as artimanhas do maligno, e é preciso que tu saibas que até em sonhos, tu podes receberes mensagens erradas, falsas e mentirosas. Por exemplo, tu podes sonhar com algum líder religioso que tu muito aprecias e estimas, a te ensinar, nesse sonho, coisas que, na verdade, são contrárias ao comportamento moral justo. Na verdade, aquele líder religioso não te compareceu no sonho, mas era apenas uma imagem falsa dele. Isto é realmente um problema que exigirá de ti muita perspicácia, muita inteligência e uma presença de espírito muito grande, pois tu precisas estares muito atento, muito atenta ao que é bom ou mal, ao que é justo ou injusto, ao que é correto ou incorreto, ao que é de comportamento moral justo ou de comportamento moral injusto, pois a intenção maligna é transformar uma mentira em verdade. E fazeres tu creres que aquela mentira é verdade, que o injusto é justo, que o comportamento moral injusto é o justo, a fim de que tu evangelizes de forma errada e, assim, muitas almas se percam. Assim, use-se sem medida a tua inteligência, a lógica, o raciocínio correto, faça as induções, faça as deduções e afaste de ti as concupiscências carnais que combatem contra a tua alma e te induzem ao entendimento errado, a fim de que tu possas ter entendimento correto da palavra de Deus. E lembre-se sempre que o bem deve ser a diretriz de tua compreensão. Repito, preste atenção, lembre-se sempre que o bem deve ser a diretriz de tua compreensão, de modo que tudo que contrarie o comportamento moral justo está incorreto e é mentira. Tudo que prejudica o teu semelhante é mentira e amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como tu amas a ti mesmo está acima de tudo. O jejum sexual ou a prática do celibato poderá te ajudar muito a diminuires a atuação de espíritos malignos que se contrapõem a ti e tu poderás obteres muito mais paz para desempenhares a tua tarefa porque o jejum sexual ou o celibato fazem com que tu ganhes enorme autoridade espiritual. Assistas o meu vídeo 69 Benefícios Espirituais do Jejum onde explico de maneira mais ampla este assunto. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brenna vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Lembre-se de fazer em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Meu canal do Youtube Nilson Brenna tem uma playlist com a sequência completa de todos os meus vídeos ensinando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Assistas a cada dia um vídeo seguindo a sequência natural da playlist Quando chegares ao final da playlist voltes a assistir o primeiro vídeo e sigas novamente a sequência natural até o fim Cada vez que tu reveres um vídeo tu ficarás muito surpreso muito surpresa em aprenderes ensinamentos que ainda não tinhas notado E também tu muito te surpreenderás como consolidarás em ti os ensinamentos que já tinhas auferido Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos há que a encontrem Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado! Doações, mantenedores e dizimistas Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Possam continuar sendo produzidos e divulgados Eu preciso da sua colaboração Doe o valor que estiver ao seu alcance Mesmo que a quantia seja muito pequena Porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar Caso deseje ser um mantenedor permanente Faça seu depósito mensalmente Caso deseje ser um dizimista Faça seu depósito mensalmente A sua colaboração é muito importante Para que estes trabalhos possam continuar Depositando o valor que estiver ao seu alcance Você será um participante desta obra de evangelização para Jesus Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo Profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet Em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Aguardo a sua solicitação Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador Meu curso online, o Sermão da Montanha No site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo Faça como milhares de pessoas que já estudaram o Sermão da Montanha de Jesus Cristo Este curso irá modificar a sua vida Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador Meu curso online, o Sermão da Montanha No site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo Sou autor de livros E alguns de meus livros estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra em formato PDF E ler na hora o livro completo Em seu smartphone, tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book Para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon E outras Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brenna Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente Na reversão da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm uma boa resposta Ou seja A brócolis parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecida como enfisema Que é a doença do fumante Para a qual a medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo Para aliviar os sintomas Este livro já está Na 5ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos 12 signos Astrológicos Com seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade O livro oferece Valiosos conhecimentos Necessários A formação do caráter A obra já está Em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Chuva Ácida E os seus efeitos Sobre as Florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos da química De ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro está Em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório À sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso Do limão Ou Com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta Ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa De estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Sagrada Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas Redes sociais E assista Minhas palestras Muito obrigado Papéis Papéis de parede Para celular Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto Html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando no papel de parede desejado Salvando a imagem no seu celular E a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto Html E coloque grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brena Lindos E grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto Html Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo A sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore Em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Twitter Facebook WhatsApp Messenger Hangouts E-mail Outras redes sociais E outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brena Mais uma vez Meu muito obrigado É o biólogo Eu sou o biólogo E o biólogo